Pode começar, vou começar, não faz barulho velho Aê Jujubão, tá na rocha fio Já te falei uma vez e vou repetir na moral Já te falei uma vez e vou repetir na moral Agacha pro Jujubão e toma sequência de pau Agacha pro Jujubão e toma sequência de pau Agacha pro Jujubão e toma, toma Se liga no papo que o Jujubão manda agora Se liga no papo que o Chucky manda agora Passou três dias com a puta, comeu ela e mandou embora Passou três dias com a puta, comeu ela e mandou embora Passou três dias com a puta, comeu ela e mandou embora Ela desceu pra favela pra encostar lá no Mandela E eu louco pra pegar ela pra foder a tia Cadela Vamos pra minha casa que eu vou te dar trabalho Vamos pra minha casa que eu vou te dar trabalho Vai sua maldita, vem sentando pra caralho Vai sua maldita, vem sentando pra caralho Ei, vai sua maldita, vem sentando pra caralho Se vou ver o Conjubão, só pra ficar esperta Se vou ver o Conjubão, só pra ficar esperta Tomou piroca, piroca na xereca Tomou piroca, piroca na xereca Tomou piroca, piroca na xereca Aqui é o Ruan FB, eu vou mandando na moral Agacha pro Jubão e toma sequência de pau Agacha pro Jubão e toma sequência de pau O Chequinho mandou papo e eu repito na moral Ruan FB mandou papo e eu repito na moral Agacha pro Jubão e toma sequência de pau Agacha pro Jubão e toma sequência de pau Agacha pro Jubão e toma e toma Vai, gente, Jubão, destrava, moleque